Um problema que as administrações públicas enfrentam está relacionado aos animais soltos em avenidas e ruas. Isso é um problema sério, viu gente? Em Ipatinga, é comum encontrar cavalos no meio da rua. Em algumas regiões, mais de três animais são resgatados por dia. Olha que coisa incrível! O problema é encontrar os responsáveis por eles. Ah, não encontra não! A reportagem está aqui, pode balançar. Cenas assim não são raras de se ver nas ruas de Ipatinga. Os animais ficam às margens ou até mesmo nas vias públicas. De acordo com a prefeitura, somente no mês de agosto, 66 animais entre equinos e bovinos foram apreendidos na área urbana do município. Para quem transita pelas ruas e avenidas, os animais soltos podem representar um perigo, tanto para eles quanto para quem passa pelos locais. Quais são os animais que o senhor mais vê aqui no bairro? Aqui no bairro a gente vê muito porco, cavalo, boi. Corre risco de vida, bater no animal daquele e também prejuízo na moto. Quem vai pagar? O pessoal dono deles, não faz nem questão. Aí a gente fica no prejuízo da moto, da vida da gente. Segundo a administração pública, o bairro Bom Jardim foi o recordista de apreensões. Em agosto, foram 11 animais resgatados nas ruas. O diretor do Departamento de Regulação Urbana explica que muitas vezes os animais são deixados pelos próprios donos nas vias. Em outras vezes, eles fogem e acabam ocupando os espaços públicos. Mas que qualquer uma das duas formas, o proprietário pode ser penalizado. É crime deixar esses animais soltos nas ruas. A legislação é clara que é proibido o trânsito de animais em vias públicas soltas. E esses animais trazem risco à população. Risco de atropelamento para o animal e risco de acidentes, de atropelamento de acidentes com motocicletas, veículos. Em média, são resgatados por dia cinco animais das ruas de Ipatinga. Eles são trazidos aqui para o curral municipal, onde recebem cuidados específicos. Os animais são liberados para os donos somente após pagamento de multa. Para atender as denúncias de animais soltos em vias públicas, um caminhão boiadeiro realiza rondas diariamente. As espécies, geralmente encontradas nas vias, são cavalos, bois, vacas e bezerros. A multa aplicada ao proprietário identificado e localizado é de R$ 264,00, além da diária de R$ 12,40. Ele vai até o curral do conselho ou vem no quinto andar da prefeitura, na sessão de fiscalização, paga a multa, paga a diária do animal que ficou por esse tempo e faz a retirada do seu animal lá no curral do conselho. A medida que vai ficando lá no curral não é retirado, vai gerando despesas para o município. Tem que arcar com alimentação e outros cuidados mais, né? As denúncias no 31DDD 3829 8432, como disse o motociclista ali, né? Isso é um perigo, uma pancada com um animal desse. Nossa, Deus, dos credos.